Bom dia, hoje é domingo, 2 de julho de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, uma vida com propósito. Absolvição ou condenação. Nosso texto se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, verso 37. Você costuma pensar antes de falar? Pesa suas palavras primeiro para saber se elas te colocarão numa situação perigosa? Muitas vezes falamos, falamos sem nos darmos contas aonde nossas palavras nos levarão. Somos responsáveis por aquilo que falamos, por aquilo que expressamos. Vivemos num país, pelo menos na teoria, democrático, onde podemos falar o que pensamos. Mas também somos responsabilizados por aquilo que falamos, pela nossa vontade. No texto de hoje, Jesus deixa bem claro até onde vai a nossa responsabilidade com as nossas palavras. Quando falamos, expressamos aquilo que há no nosso coração, aquilo que entendemos como crença, como verdade. Por isso falamos, porque acreditamos. Logo, somos responsáveis por isso. Jesus nos dá a livre oportunidade de falarmos, de tomarmos decisões importantes em nossa vida, principalmente no que diz respeito à vida eterna. Jesus, ao ser sacrificado na cruz, ele nos deu a liberdade de escolha, a oportunidade de voltarmos ao paraíso. A oportunidade de termos vida eterna nele. Mas isso é uma escolha que cabe a cada um de nós, pobres, mortais, pecadores. Por mais amor que Deus tenha por nós, ele não pode nos obrigar a aceitá-lo como salvador. Ele não pode nos forçar a entrarmos na vida eterna com ele. Mas ele respeita a nossa decisão. E as nossas palavras são provas do que acreditamos. Se queremos viver eternamente com o Senhor no céu, nossas palavras irão falar disso. Caso contrário, da mesma forma. Nas condenações judiciais em nossos dias, quando um réu é colocado no banco dos réus, ele tem a oportunidade de falar. Ele tem a oportunidade de se defender na figura de um representante ou advogado. O seu testemunho é analisado com critério. As provas são levantadas. E no final vem a sentença. A absolvição ou condenação. Após a justiça analisar todas as provas, o depoimento do réu, então a decisão é tomada. Percebe que todas as provas que são levantadas, que comprovam a liberdade ou a condenação do réu, são provas que o próprio réu deixou pelo caminho. Caso se for para sua condenação, provas que o acusam, que confirmam o seu crime. Caso contrário, deixará provas de que não cometeu o crime. Em nossa trajetória espiritual, deixamos também rastros. Deixamos as provas da nossa vida de qual decisão queremos tomar no final. Estamos sentados no banco dos réus. Somos pecadores. Temos uma ficha grande de condenação, de pecados e delitos cometidos. Mas quando o Senhor voltar, no dia do juízo, nós estaremos sentados diante dele. A Bíblia é muito clara ao dizer que todos irão se apresentar diante do tribunal de Deus. Seremos julgados pelo que acreditamos enquanto aqui estivemos, pelas decisões que tomamos. Estava vendo um vídeo, certo dia, de americanos criminosos condenados. No momento da sentença final, quando a sentença foi a pena de morte, a reação daqueles réus foi tremenda. Muitos desmaiavam, outros choravam, queriam arrancar o cabelo, não acreditavam na condenação da pena de morte. Quando estivermos diante do rei dos reis no banco dos réus, teremos também a nossa sentença, absolvição ou condenação. Mas depende muito mais daquilo que vamos escolher. Se as nossas palavras confirmarem a nossa crença, a nossa decisão e aceitação de estarmos com Cristo, a absolvição, com certeza, será o nosso fim. Mas caso nós decidirmos não aceitarmos o sacrifício de Cristo e continuarmos nesse mundo vivendo com o príncipe dele, a condenação também será certa. O prazer do Senhor é nos dar a absolvição. Por isso morreu na cruz, perdoando todos os pecados da humanidade. Mas cabe a cada um de nós aceitarmos esse sacrifício e dizermos com as nossas palavras sim para o Senhor. Que nesse dia você possa pesar as suas palavras, que sejam palavras de decisão ao lado do Senhor e não de abandono, de desprezo para receber no final a condenação eterna. Que Deus te abençoe e vamos orar. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de ter um Salvador, Jesus Cristo, que morreu por nós, nos dando a condição de sermos absolvidos dos nossos pecados. Que as nossas palavras nesse dia possam ser palavras de aceitação de Jesus, de arrependimento, para que possamos ser absolvidos por Ele e termos a vida eterna ao seu lado. Nos entregamos em Tuas mãos nesse dia e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, deixe o like. Aproveite e compartilhe com os amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã.